Fala galerinha do YouTube, boa tarde a todos, com vocês Valdemir Júnior e mais um vídeo. Pessoal, mostrando pra vocês aqui o resultado da troca do barramento de LED do inscrito do nosso canal. O nome dele é? Leonardo. Leonardo, lá de Bangu. Ele viu o nosso vídeo no YouTube e nos solicitou que a gente fosse até a sua residência pra poder fazer a retirada da TV. Então, como vocês podem ver, a imagem já tá perfeita. Percebam que não ficou com nenhuma mancha. Não ficou com nenhuma mancha. A imagem tá igual a no original. Então, vale a dica. Quando a televisão iniciar o defeito, você simplesmente não limita mais a televisão. A chance de acontecer isso aqui, ó, é maior. Beleza? Agora, se você ficar utilizando a televisão com a parte da tela escura, ou com a imagem ficando escuro, aí ele vai danificar o acrílico aqui embaixo e aí a imagem não tem condições de ficar mais 100%. Vai dar pra você ver. Qualquer imagem estiver clara, você vai ver que tem detalhes. Agora, quando tiver a imagem rolando na tela, você pode ficar tranquilo que vai passar batido. Mas, fica a dica. Então, tá aqui a televisão pronta. Agora, eu já tô indo agora de tarde lá entregar pro nosso amigo. Vocês que são do Rio de Janeiro, se quiser que a gente faça o reparo da sua TV, é só fazer contato conosco. Nosso contato vai estar na descrição do vídeo. A gente vai até você e vamos consertar a sua TV também que tiver com esse tipo de problema. É um defeito muito comum. Vou passar pra vocês aqui o modelo dela. O modelo dela é esse aí, ó. O N50RU7100. Então, mais uma vez, querendo aqui agradecer o nosso inscrito do canal. Leonardo. O Leonardo. Mais uma vez aqui agradecer pela confiança. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar nos comentários. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.